Uma das maiores dúvidas dos pais, em que momento é que devo levar um filho a um hospital? Em que situação é que se justifica sair de casa, ir com um filho a um hospital ou ir com o filho ao médico? Pois para retirar todas as dúvidas que possam existir, nós temos o nosso especialista, o pediatra Hugo Rodrigues. Olá! 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 Tudo bem? Doutora Catarina, como é que está? Bem disposta? Sim! Doutora Catarina, mas não era suposto estar aqui esta hora? Não! Depois atrasou-se no hospital? Sim! Mas e é hoje a doutora que me vai esclarecer as dúvidas? Não! Estou muito cansada! Ah, doutora Catarina! Mas olha, mas fez tour nesta noite? Fiz! Portanto ainda não foi à cama? Não! Ai, coitadinha! Deve estar esgotada! Então, mas assim sendo quem é que me vai esclarecer as dúvidas, doutora? É o meu colega Hugo! Ai, o seu colega Hugo veio e assim a doutora pode retirar-se. Posso chamá-lo? Sim! Hugo Rodrigues, vamos então receber! Olá, meu querido! Podes entrar! Ai, vejo muito bem acompanhado! Vejo bem acompanhado! Olá, meninos! Tudo bem? Olha, sentem-se aí à vontade, virados lá para casa. Ó, Hugo, eu se calhar fico aqui no lugar de mãe, que é onde eu estou bem, não é? E eu fico no meu lado. E tu ficas no teu lado, exatamente. Fico aqui para retirar as dúvidas. A doutora Catarina diz que és tu que hoje, que ela fez banho, está cansada. Está a sair de noite, não é? É, ela está a sair de noite, coitada. Está a escutada. Turnos muito exigentes, não é? Ela está bastante cansada. Olha, adoro. Olha, Hugo, dizia eu na introdução deste tema, e é bem verdade, é uma das, se calhar, das maiores angústias que nós pais temos, que é perceber quando é que se justifica ir ao médico, ou ir às urgências, e vamos separar médico de urgências, ou quando devemos tentar a solução de outra maneira. Para já, urgências, quando? Ora bem... Eu tenho um bocado de medo das urgências. E eu percebo esse receio das urgências, e acho que devemos tentar perceber, e agora ao falarmos das diferentes situações, frisar bem quais são os sinais de alarme, aquelas situações que implicam uma observação, se calhar, mais cuidada e com outro tipo de recursos. O grande problema das urgências, ou melhor, eu acho que são dois. Um, é se a afluência for muito grande, e se for uma afluência que não é assim tão adequada, o que vamos fazer é aumentar os tempos de espera de outras crianças que efetivamente precisam. Nós temos que olhar para isto, porque ninguém gosta de esperar. Claro. Eu também percebo que para cada pessoa aquela, o filho é o mais importante. Eu percebo isso. Mas se nós tivermos uma afluência que não é muito regrada, vamos aumentar os tempos de espera. E depois perceber que, como é lógico, num sítio onde temos muitos meninos doentes, temos mais risco de contágio, e às vezes as crianças chegam lá sem nada e saem lá com qualquer coisa que apanharam entretanto. Portanto, conhecer bem o porquê dos diferentes sintomas, saber valorizar os sintomas e os momentos de doença, acho que é extremamente importante para depois filtrar quando é que efetivamente as crianças precisam de uma observação médica ou não. Portanto, aí estamos a falar das urgências, mas agora eu mantenho a mesma pergunta. Se não for as consultas de rotina, que nós temos um livro dos nossos filhos, sabemos que temos que ir aos anos tal e tal, tal e tal, em que situações é que se justifica levar o nosso filho ao médico? Não existe uma fronteira muito grande entre o ir ao médico e o ir à urgência. Eu diria que, principalmente, quando falamos de situações em que o atingimento do estado geral da criança não é muito grande, em que a criança até está relativamente bem, pode ter um ou outro sinal de alarme, acho que, se calhar, não se justifica logo para o hospital. Agora, quando temos um maior atingimento do estado geral, a probabilidade de precisarmos de exames complementares... Era aí que eu ia chegar. É maior essa probabilidade, quando precisarmos de umas análises, de uma ecografia, de um raio-x, depois depende da observação médica. Portanto, sempre que temos um atingimento do estado geral, e esse vai ser um sinal de alarme transversal a tudo o que nós vamos falar hoje, provavelmente uma urgência hospitalar é a melhor opção. Se não temos um atingimento tão grande, dá-nos mais tempo para aguardar e também, às vezes, permite-nos uma observação médica que, sem recurso a exames complementares, que na maior parte das vezes nós nem precisamos de exames, conseguimos resolver a situação. Muito bem.